Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Briga Santos do canal Mundo Verde Plantas e Culinária e eu quero mostrar para vocês hoje um pé de indaiá do cerrado é essa palmeira aqui, olha que linda essa palmeira é comestível, é um coco vamos dizer assim quando a gente quebra ele tem uma massa boa para a gente comer e ele é muito saboroso ele dá só no cerrado mesmo aquele para tirar é muito difícil, olha que situação para tirar ele tem que arrumar um facão bom porque na mão não vai não mas está aqui o pé de coco indaiá, palmeira indaiá do cerrado olha que legal